Sem sombras de dúvidas, todos vocês conhecem Minecraft, o jogo de blocos que conquistou milhares de crianças em todo o mundo. Neste jogo incrível, você pode construir o que você quiser, desde uma casa até uma nave espacial. Além disso, você pode explorar o seu mundo, desbravando inúmeras cavernas em busca de metais preciosos. Mas nem tudo é perfeito, pois por trás desse jogo colorido e divertido, existem alguns monstros, conhecidos como mobs, que estão no jogo para lhe atrapalhar, seja lhe envenenando ou explodindo metade da sua casa. Dentre esses monstros, um deles amedronta todos os jogadores de Minecraft, uma lenda que dizem que parece com um humano e que anda pelo jogo perseguindo os exploradores desprevenidos. Hoje, você irá entrar nas profundezas de Minecraft para descobrir a lenda de Herobrine. A lenda de Herobrine ganhou notoriedade no fórum gringo 4Chem, onde um usuário disse que estava jogando no modo single player, com as configurações de distância no mínimo, quando encontrou algo misterioso. Quem joga Minecraft, sabe que quando você diminui o campo visual, surge uma densa neblina. Durante o jogo, o usuário viu algo se mexendo nesta neblina, e pensou que era mais um animal do jogo. Só que a forma desse animal espantou o jogador, pois ao invés dele andar de 4, ele era bípede, e parecia muito com o humano. Em Minecraft, apenas o seu personagem, os aldeões e os zumbis, parecem com o ser humano. Como não existia uma vila por perto, o jogador descartou a ideia de ser um aldeão. A criatura também não poderia ser um outro jogador, já que o jogo estava no modo single player. Poderia ser um zumbi, mas estava de dia, e zumbis morrem de dia, e talvez isso teria sido um bug do jogo. Destinado a descobrir o que era este animal, o jogador decidiu aumentar um pouco as suas configurações de distância, e viu um ser maligno. Era um monstro que usava as mesmas roupas que o Steve, o nosso personagem no jogo. Esse ser, não poderia ser um zumbi, já que seus braços estavam abaixados, e os zumbis sempre estão para cima. Segundo o jogador, essa assustadora visão aconteceu por alguns minutos, e o monstro ficou o observando, e depois correu pela neblina. O jogador ficou meio confuso, mas mesmo assim, decidiu continuar jogando, por pensar que não era nada demais. Durante a sua exploração, ele encontrou diversos túneis, com um espaço grande o suficiente, para que o jogador entrasse, e saísse lá de dentro. Além disso, pirâmides perfeitas começaram a surgir do nada durante o jogo, como se alguém tivesse a se construído. Assustado, o jogador fechou o jogo, e decidiu publicar o seu relato no fórum do Minecraft, onde perguntou aos outros jogadores, se eles tiveram uma experiência parecida com a sua. Para isso, ele criou um tópico sobre o tema, mas por algum motivo bizarro, seu post foi apagado 5 minutos depois. Para piorar as coisas estranhas, o jogador recebeu uma mensagem de um usuário chamado Hero Brine, que mandou uma mensagem escrita, pare. Em busca de conseguir descobrir o que era a criatura, o jogador foi para um outro fórum, o 4chan, onde contou a sua experiência para os outros jogadores, e pediu ajuda para solucionar este mistério. A comunidade começou a tentar descobrir o que era esta criatura, e depois de muito tempo de buscas, descobriram que Hero Brine era o codinome do irmão de Marcus Persson, o Notch, o criador do game. Para colocar um fim nesse mistério, o jogador enviou um e-mail para Notch, onde perguntou se ele possuía um irmão. Para a surpresa de todos os jogadores, Notch disse que possuía um irmão, mas que ele não estava mais entre nós. Essa afirmação fez com que a comunidade de Minecraft começasse a dizer que Hero Brine era o fantasma do irmão falecido do Notch, que entrou dentro do jogo de seu irmão para apavorar os jogadores. Após esse caso, diversas imagens começaram a surgir por toda a internet, onde os jogadores contaram que encontraram Hero Brine após estar jogando no mesmo mapa por 200 horas no nível Sobrevivência. A lenda de Hero Brine começou a viralizar muito mais na internet quando o streamer Copeland postou um vídeo onde ele encontrou o Hero Brine ao vivo. Por causa disso, a lenda de Hero Brine foi crescendo ao longo do tempo, pois todos queriam entender como um jogo tão colorido e divertido era habitado por um espírito. Para não perder o público do jogo, Notch foi até o Twitter e disse que ele nunca teve um irmão, e que não existia o Hero Brine no jogo. Vários especialistas em informática começaram a procurar no código do jogo se existia algum comando que comprovasse ou não a presença de Hero Brine. E infelizmente, nada foi encontrado. Um tempo depois, o streamer Copeland disse que o Hero Brine não existia, e que tudo não passava de uma brincadeira, pois o Hero Brine encontrado era apenas um quadro de um pacote de texturas. Mas a cada nova atualização do game, a Mojang coloca nos créditos que o Hero Brine foi removido do jogo. Seria isto uma brincadeira de Notch, ou seria uma prova que o Hero Brine realmente existe? Este vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, lembre-se de se inscrever e compartilhar com os seus amigos. E você, acredita que o Hero Brine existe? Então deixe o seu comentário, e para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal. e aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti